Está começando mais um Date com o Beckler, programa cultural com o maior casal de jornalismo esportivo fora do país, falando sempre de cultura e hoje, viagens! Gosto! E também o que ocorrer, porque sempre ocorrem várias coisas no Date que não são programadas e... Que tipo de viagem? Vamos falar sobre quais viagens já fizemos. Tá. Vamos falar sobre viagens surpreendentes, viagens a trabalho também, porque o povo gosta de bastidor de viagem a trabalho. Vamos falar... Não vai ter sorvete, pelo que eu estou entendendo, né? Tem mousse de chocolate no fim do jantar, que não estará contemplado no Date. Mas não vai ser aquela viagem que você fala depois de tomar um sorvetinho? Ah! A gente pode falar um pouco sobre essa viagem também. Tá. Se você quiser. Gostei do Date. Gostou do Date? Hoje temos... Depois da vinheta. Não tem. Não tem vinheta. Temos hoje por aqui brusqueta. Estamos aqui com... Praticamente de ontem já, né? Porque a Marcela teve que trabalhar. É verdade. Tem um tempinho que essa brusqueta está esperando. Temos aqui tomates coloridos. Vocês estão vendo que tem tomate... Sortidos de tomate. Isso. E temos parmigiano. Este é vero parmigiano. Para vocês que sabem que quando eu vou na Itália eu faço mercado. Este veio de lá. É vero, quer dizer que é de verdade. É. Isso. E uma curiosidade, porque afinal estamos aqui falando de cultura. Pomodoro em italiano. Apesar do bem ser na França, eu continuo morando na Itália na minha cabeça. Você sabe o que significa pomodoro? Pomodoro. Pomodoro. Não. É maçã de ouro. Exatamente. Mas agora eu fui surpreendida. Eu tenho as minhas coisas. Eu fui muito surpreendida. Eu estava com todo o meu... Maçã de ouro. Porque no início... Primeiro que o tomate é uma coisa das Américas. E a pizza e o macarrão já existem há milhares de anos. Antes era sem tomate. Sim. Já é uma merda. É. E os primeiros tomates eram amareludo. Depois que foi... Então, ele era adorado. Então, o pomo é por causa do... Pomo de Adão. Não. O pomo é porque é maçã. Maçã. Era maçã amarela. Maçã amarela. Maçã de ouro. Mas eu fui muito surpreendida. Achei que eu posso trazer uma curiosidade linguística. O pomo de Adão. É o gogó que o homem tem. É que é porque é como se fosse uma maçã. É. Então, que é bolota. Eu fui muito surpreendida, Marcelo. Até eu achei que eu posso trazer uma curiosidade linguística aqui. Eu assisto documentários. É isso. É verdade. Você assiste documentários. O Date com o Beckler 2 fez muito sucesso. Falando de séries. As pessoas bastante surpresas. Que eu gosto de séries de fantasia. Mandaram muitas sugestões. E vou aproveitar o início deste Date. Para você que está chegando aqui no canal. Se inscreva no canal. Batemos a meta de 10 mil inscritos. Muito obrigada, Marcelo, pela ajuda. Estamos agora com a meta de 15 mil inscritos. Então, nos ajudem. Falamos aqui. 4.900. Exatamente. E 90. Não. Falta um pouquinho. 4.890, talvez. Falamos de futebol italiano. Falamos também de PSG. E, eventualmente, de outras coisitas mais. E curte o vídeo. Eu sei que você vai curtir o vídeo. Porque tem Marcelo Beckler. E ajuda o canal. Porque não custa nada. Lembrando sempre que este é o Date com o Beckler número 3. Para vocês. Para mim, já é infinito. Ainda bem que eu já perdi as contas. Tem dois e um aí no canal. Só procurar. E que, obviamente, para você que não existe. E está aqui no canal e não está inscrito no canal do Marcelo Beckler ainda. Se inscrevam lá. Mas acho que não existe essa pessoa. Bom, sempre tem. Outro dia eu perdi 150 inscritos. Por que? Porque o Marcelo não perdeu no Chacta. Ah, o pessoal fica chateado. Eu só fui embora. Me largaram. Desse barco, não estou mais. Saltaram. Vocês façam o valor de voltar. Que é agora o vinho do Atlético de Madrid. É, exato. Pode abrir esse vinho? Pode, pode. Inclusive, esse vinho é especial de uma das nossas viagens. Uma das nossas viagens. Foi a nossa última viagem para Gorgonha. Região de vinho aqui na França. E era uma das primeiras viagens que a gente queria fazer aqui na França. Porque a gente não conhece nada de Marcelo. Eu não sei usar essas modernidades. Sabe sim. Eu não sei não. É para tirar... Lembra que da outra vez você teve muita dificuldade? Agora. Olha aí. Empresa para abrir só isso aqui, vai. Tem que colocar ele aqui. Não abrir ele aqui. Gente, mas está tudo dando errado. E aí ele tem uma serrinha. Essa, para saber. E aí, olha só que maravilha. Já saiu a tampinha, que é a parte difícil. Que no outro date estava tendo dificuldade. Mas enfim. Agora vai fácil. Era uma das primeiras viagens que a gente queria fazer. A gente não conhece quase nada de vinho francês. Então a gente queria ter uma noção. E... Ah, ok, né? Assim, cá entre nós. Ainda não... Não bateram em italiano. E outra coisa, né? Pode ir mais. Eu não entendo seu abridor. É porque esse abridor não é o que eu gosto. O que eu gosto é muito. É que o Otávio Meimolangue, eu senti mais firmeza nesse daqui. É, só cai toda vez aqui. E assim, a gente foi na Borgonha. Isso. Caro. Caros vinhos. Caros vinhos. Vai comprar no mercado caro também. E não aprendi nada. Aprendi nada sobre os vinhos de lá. Aprendi que tem que olhar o terroir. Não, mas... Dependendo de onde vem a terra e tal. Eu não quero saber sobre vinho. Pra saber que o terroir... E pra saber... Eu quero saber comprar no supermercado. É, não. Mas sabe o que a gente... O problema é que a gente... O vinho francês, a gente vai ter dificuldade. Porque são não sei quantos milhares de terroirs. E você precisa decorar o terroir que você gosta mais ou menos. Mas eu, por exemplo, aprendi... Que é completamente diferente dos vinhos italianos. Que quando a gente vai... Por exemplo, na Borgonha... Os vinhos tintos são feitos só de uma uva. Pinot no ar. Pinot no ar. Eu fazia... Salve de meu povo. Beba com moderação. Se você for menor de 18 anos, beba com moderação e escondido. É bom. Vamos começar com essa história? A gente foi. Saiu aqui de Paris. Uma hora e meia de treino pra ir. Três horas e meia pra voltar. Porque pra voltar o treino era um pouco mais econômico. Então ele saia parando. Todas as cidades. Parou no Grau. Parou em Araçatuba. E aí acabou chegando. Mas aí foi uma até Dijon. Isso. Que tem um time de futebol semiprofissional. Que joga ligando. Então é um time de produtores de mostarda. Por acaso joga futebol. Comprei mostarda. Não abri ainda. Tô brincando. O time é profissional. Porque o Paris é uma irmã. É. Então a cidade é linda. O Dijon realmente eu gostei. Fui na academia, inclusive, nesse dia. Tem academia que a gente faz parte da nossa rede. Tem lá. Eu não fui não. Fiquei bem claro. Então assim, gostei de Dijon. Fiquei legal. O apartamento era lindo. Era uma fofura. Era legal e tal. E aí depois pegamos o carro. E dirigimos muito tempo em estradinha pequenininha. Com plantação de vinho dos dois lados. E com vinícolas de um lado e do outro e tal. E depois eu fui ver. A gente andou pouquíssimo. A gente andou tipo 30 quilômetros. Sim, era bem tardinho. Era bem tardinho. Tinha uma opção de ir de bicicleta, inclusive. Que a gente não conseguiu. Porque o tempo podia estar ruim e tal. A gente ficou com medo do tempo. Mas eu andava pra ir de bicicleta. E uma empresa levava depois as malas pra onde fosse. Eu acho que não seria bom de bicicleta não. Porque é muito apertadinho. Podia ser um pouco perigoso. Não tinha muito. Mas não tinha muito carro. Você não tava dirigindo. Não, mas acho que não ia ser tão bom. Mas enfim. Aí fomos nas degustações normazinhas. Que você chega num lugar. Aí tem lá a casa da vinícola. Aí tem um salão. Uma sala grande. E eles te explicam e tal. Foi legal. A gente fez três. A primeira foi num... Foi o primeiro? A primeira foi numa... Foi numa loja. Isso. É numa loja. Foi numa loja. A segunda foi numa vinícola. Essa foi legal. Porque foi a gente. E uma turma de americanos. E uns tiozinhos americanos. E eles iam lá sempre. Eles compram vinho daquela vinícola. E mandam levar pros Estados Unidos. E eles moram em Nova York. Acho que eles moram em Nova Jersey. Quase em Nova York. E só entrega até Nova York. Então eles mandam pra casa de um primo. E eles vão buscar na casa do primo. Exato. Enfim. E aí era assim. Cinco dedinhos, gente. Mais um negocinho assim. Pra degustar e tal. Quarenta euros. Cinco negocinhos. E depois, ó. Pra comprar tem mais degustação. A gente acabou a nossa. E ajudamos. Eles a comprar vinho. Ficamos ali bebendo com ele. Mais um pouco. É realmente. Um branco, um tinto. Porque esse aqui de 2018. Eu não sei o que. E tal. Então ficamos ali. Mas eu saí assim. Falei. O que você achou? Eu falei. Achei o vinho bom. Pouco e caro. Né? A gente tomou pouco. Era pouquinho. Uma delícia o vinho. Sim. A última que veio pra pegar. Isso. A última foi a boa. Foi a melhor degustação que a gente já fez. De todas. Incluindo aí. Os outros lugares que a gente foi. A gente já fez degustação na Ascatu. Na Itália. Na Espanha. Na Itália a gente já fez. Na Toscana. E em Barolo. Em Barolo. E na Sardenha. Na Sardenha a gente fez também. Verdade. Já fizemos degustação de cava na Espanha. De vinho na Espanha também. Priorato. Uhum. Então. Já fizemos. Bom. Já fizemos em Barcelona também. Tipo. Num bar. Que fazia lá degustação. Então a gente passa. É. E essa foi a mais legal. Foi. Foi a mais legal. O cara. O primeiro foi assim. Foi marcado. A gente. A gente falou rapidamente disso no primeiro dente. Do Frederic. Isso. Do Frederic Le Penso. Que é Frederic o príncipe. É. A gente foi. Numa indicação da Marina. Que tem uma. Cabe. Cabe aqui em Paris. Divino. Que é uma dica que eu já dei. A Marcela também já deu. A gente já falou no Instagram. E. Ela marcou 5 horas da tarde. Avisou pra gente. Vai 5 horas da tarde. Deu o endereço. Na hora que a gente chegou. Era um povoadozinho. Que tinha tipo 5 casas. Aí ele mandou a indicação. Que era assim. Estaciona na. No ponto de ônibus. No estacionamento da. Da prefeitura. Aí tinha a prefeitura. E tipo 5 casas. Um ponto de ônibus. E acabou. Era isso que tinha no. No vilarejo. E não tinha ninguém no lugar. No endereço. E um cavalo. E um cavalo. Passeando por ali. Bonito. Lindo o cavalo. Bonito. E aí a gente ficou. Perdido. No sentido de que. Este é o lugar. Este é o número. Não é aqui. Não é aqui. Não tinha lugar. Não tinha nenhuma placa. Não tinha nada. E aí a gente ficou. Ok. Viemos aqui. Não vai funcionar. Aí deu umas 5 e 10. Assim. Uns 10 minutinhos depois do horário que tinha marcado. Chega. Cara de moletom. Frederique de moletom. Assim. Meio chovendo. Meio. Olhando assim pra gente. A gente na porta. Não tinha nem. Campainha no lugar. Não tinha. Tinha sino. Tinha sino. Imagina. Tipo. Sei lá. Medieval. E aí ele. Ah sou eu. Aí a gente. Ah tá. Aí ele abre. É um negócio assim. Super. Era um celeiro. É. Exato. E aí a gente. Uma casa de madeira. E aí não foi legal. Acho que ele foi mais ou menos brifado. Que a Mari me indicou. E que a gente trabalhava com futebol. Isso. Ele se expressa bem em inglês. Mas eu acho que ele se expressa bem pro métier dele do vinho. Ele tem um bom vocabulário e tal. E eu acho que quando a gente falou que trabalhava com futebol. Você falou que era jornalista e tal. Acho que ele entendeu que só você era. E ele perguntou pra mim. E você? Joga futebol? E ele pode querer dizer. Se nos finais de semana. Exato. Eu bato a minha bolinha. Ou se por acaso eu sou um jogador. Que está por aí na ligada. Sim. E eu não tirei a dúvida dele. Porque na hora. Depois é que eu fui entender essa primeira pergunta. Na hora eu falei assim. Não jogo mais. Ou seja. Fiquei velho. Agora não jogo mais. Agora eu só gosto de assistir. Ex-jogador de futebol. Porque de fato. Eu não jogo mais bola. Eu acho perigoso a gente jogar futebol. E aí. Ficamos com essa informação. Muito tempo depois. Já assim. Depois de toda a história que a gente vai contar agora. Ele. Eu falei alguma coisa que era jornalista também. E ele se surpreendeu. Foi alguma coisa assim. Foi. Foi. Aí eu falei. Ah. Então você é jornalista. Foi quando você falou que tinha entrevistado já algum. Algum jogador e tal. Foi. E aí. Então você é jornalista. Porque eu acho que ele passou toda aquela tarde. Sim. Se você calma dali um tempo interessante. É. Achando que era um jogador. Sim. E não era. Ô gente. Achou que tava. Até porque na semana anterior ele tinha recebido um monte de brasileiro e tal. Então acho que. Se bem que não era. Não era jogador. Não era jogador. É. Porque vai muito brasileiro lá. Comprar vinho dele pra levar pro Brasil. Pra vender no Brasil. Sim. Mas foi ótimo. Porque era um lugar piquititico. Era só pra nós dois. Sim. E ele começava a cuspir no copo. É. É porque ele fez. Todas as outras degustações que a gente fez. A degustação é da garrafa, né? O cara pega a garrafa. Abre. Se fica alguma coisa e tal. Quando abre a garrafa eu ainda acho legal. E um pouco cuidadoso. O problema é quando a garrafa já vem com aquele treco. Que coloca aqui em cima dela. Pra não entrar ar. Sim. Porque eu falo, gente, mas isso aqui é de várias degustações atrás. É. E aí tá sobrando. Eles ainda vão cobrir. Pode ser também. Pode ser também. Eu gosto quando abre. É. É importante. Abre a garrafa pra mim. Sim. Verdade. Mas nessa degustação a gente fez a degustação direto do barril. Onde os vinhos estavam envelhecendo. Ou não só envelhecendo, né? Mas fazendo mesmo. Sim. Estavam no processo de fermentação. De fermentação. A gente chamou vinho antes de fermentar. Isso. Então foi bem legal. Porque, por exemplo, ele mostrou o primeiro vinho pra gente. Que não tava pronto ainda. E ele fez. Experimenta. Mas não é pra beber. Uhum. E aí ele coloca tipo uma injeção. É uma injeção. Uma injeção. No buraquinho do Laeli. Do barril. Suga. Tá péssimo essa descrição. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Suga e depois... Cosp. Cosp na taça. Você aí já sugou e depois cuspiu? Não era pra engolir. Marcelo. Pior a situação, né? Mas tudo bem. Tô perguntando. As pessoas já fizeram isso. Tá bom. E aí... Os vinhos seguintes. Podia engolir. Marcelo. Ah, pior que é verdade. Enfim. E aí... Mas eu fiquei muito sem graça com o primeiro vinho. Tipo, o que fazer com esse vinho aqui na minha boca? Que não é pra engolir. E aí ele prontamente cuspiu ali. No chão. No chão, assim. Tinha um bueiro no cantinho. Então, qual a idade média? Um ralo e cuspiu. E aí a gente cuspiu junto também. Enfim. Mas foi muito legal. Foi a viagem... Mas eu acho que você não cuspiu. O seu vinho ficou ali um treco. Ele falou assim, me dá aqui. E ele dispensou outra vez no barril. Eu cuspei a primeira coisa. Só que eu não tinha bebido todo. E aí o restinho, ele devolveu pro barril. Ou seja, daqui a alguns anos, alguém vai tomar um DIN. Se você comprar Frédéric Le Prance, beberás o nosso cusp. Não, a gente não cuspiu. Foi o resto do nosso copo que tinha pouco de saliva. Mas eu acho que ele também tomou e pôs de novo no copo. Aí pode ter sido. Aí pode ter sido. Faz parte do processo. Eu conheço. Eu entendo. Você conhece. Pode ter sido. Mas enfim, foi bem legal. Foi. E ele falou assim, e tem muito vinho. Que é só o Pinot Noir. Que é só o não sei o que. E tem muito vinho que é blend. Que é misturar as outras. E ele falou, vou fazer um blend pra vocês. Sim. E ele ia destampando do barril. E metendo a seringa em cada barril. Juntando tudo numa taça. Só que eu falo assim, aqui vai ter 80% de não sei o que. E 20% de tal urno. Sim. E foi fazendo um blend ali e tal. Tem os Grand. Grand Cru. Grand Cru. São os melhores vinhos da Borgonha e tal. Tinha lá um barril desse e tal. Então foi interessante. Foi. Foi exótico o negócio. Mas assim, a Borgonha em si não me pegou não. Não, eu também não amei. Mas assim, em geral, a França não é um destino. Assim, eu, quando eu era mais nova, eu sempre sonhei em conhecer Paris, a França e tal. Porque eu tinha ligação muito forte com o francês. Até por conta do balé e tudo. E eu não sou uma daquelas pessoas que não gostam de Paris. É difícil morar aqui, é. Mas assim, não tenho nada contra. E de fato, eu falo francês, ajuda bastante. Mas não é um destino. Por exemplo, antes de vir morar aqui, eu conheci, eu morei em Toulouse uns meses. Então eu conhecia Toulouse e Paris. Mas aí, vamos fazer uma viagem para a Europa. Na Itália, você tem várias cidades que você quer ir. Na Espanha, tem várias cidades que você quer ir. Paris, você... Paris. França, você pensa em Paris. Se você... Aí, óbvio, se você gosta muito, aí você vai. Ah, beleza, gosto de vinho, vou na Borgonha. Sei lá, vou em Lyon. Você gosta de comer bem em Lyon. Tem um monte de chefe de Lyon. Sim, comida em especial, alta gastronomia, que é forte nesse sentido. Mas que também é ruim. Eu também não gosto. Mas então é isso. Eu fui em Lyon fazer um jogo. E eu fui no restaurante do Paul Bocuse, que é um chefasso, cheio de estrela, o caramba. Aí tem um restaurante dele lá no mercado, central de Lyon, que não tem estrelas, né? Então, a massa é assim. Eu fui. Eu olhei o cardápio e falei, eu não quero nada. Se der pra preparar um carbonara, eu gostaria. Esse é o problema. Porque é escargot, e é fígado, e é uns queijos... Pato, é, sim. Então, não me pega, sabe? Não me pega. Aí eu paguei caro pra não gostar. Eu falei, pô, tô aqui, tô no restaurante do cara, esse cara... O que é uma das coisas de viagem de trabalho que a gente faz, né? Não dá tempo de conhecer nada, mas a gente tenta pelo menos comer a comida local, né? Sim, exato. E Lyon, foi ruim, porque foi no melhor lugar, um dos melhores lugares de cozinha da Europa, e não gostei. É, eu, em geral, também não gosto muito de comida francesa. Tem algumas, tipo, a sopa de cebola, eu amo. Bom. Mas os pratos principais, as especiarias, o que eles consideram alta gastronomia, não é a minha. Tava meu amigo João Ravalzinho, com sua digníssima vitória Rabali, em Roma, né? Sim. Recente. Você encontrou com eles depois, né? Foi depois. Encontrei depois. Eu dei dicas de três restaurantes, eles foram os três e amaram. E aí eles contamam, não, que a gente entrou num lugarzinho que eles pegavam um tomate da porta pra fazer o molho. Eu falei, é isso que a dona França devia aprender. É. A senhora Itália. É, eles até fazem as coisas frescas, né? Mas é outro tipo. Não é menos carbonara. É, aí vai... Aprende a fazer carbonara, aprende a fazer um nhoque. É, não, não é o estilo da França. Tem muitas qualidades. Pra quem gosta de alta gastronomia, de gastronomia inventiva, de coisas modernas, assim, é o lugar. Não faz uma moqueca, não sabe. Não, não sabe. Não, mas assim, tem quem goste. Eu praticamente não gosto. Tem um prato mais alto gastronomia que uma moquequinha bem feita. Mistura vários sabores, texturas. A maminha é a melhor coisa do mundo, mas não é alta gastronomia. No que é... No conceito. Não, no conceito... Eu entendo. Você entendeu. Mas eu discordo. Pode escutar também. Mas enfim, a França não é um destino que me pega muito em geral. Tipo, agora que eu tô aqui, por exemplo, por conta dos vinhos, a gente quer em algum momento tentar fazer Bordeaux também. Que é uma cidade legal e que tem também uma cultura interessante de vinho. Tem umas cidadezinhas pequenininhas, tipo, sei lá, a Nessy. Se vocês não conhecem a Nessy, eu nunca fui, mas parece uma cidadezinha de contos de fadas. Pra quem gosta de Disney, é tipo a cidade da Bela, onde a Bela mora. Não, Bela sua irmã, Bela da Bela e a Pé. Eu larguei, eu desconectei aqui. Você que gosta de Disney, eu... Falei, não vai ser pra mim essa frase. Enfim. Deadpool é Disney? Não sei o que é Deadpool. Sabe o que é Deadpool? Não, já me fez assistir Deadpool. Coisa horrível. Não, eu não sei que... Onde, que categoria tá em que é Marvel, é DC. Isso aí eu não sei. Aí sou eu que desconecto. Mas o tema é viagem. O tema é viagem. A gente pode falar sobre Deadpool em algum momento? Não, a gente... Mas não é só o 3. A gente teve um tema, um date com o Beckley, que o tema era séries e você não falou de Deadpool. Porque é filme. Porque é filme. Se o tema fosse audiovisual? Ah, tá bom. Sei. Tá bom. Não, mas voltando. A gente fez... Sabe o que eu fiz, Marcelo? Separei aqui, que é pra ir lembrando. Igual você faz essas contas de estádio. Marcelo tem mais de 100 estádios. Eu cheguei ao meu estádio 50. É em Barcelona. Em Barcelona, no estádio Olímpico. E aí eu fui botar aqui. Eu já... Cadê? Que agora eu não... Quantos lugares você já visitou? Isso. Eu acho que eu já fui em 29 países. Então, eu tinha... É porque... Por que que agora não tá? Mas o problema é que, assim, eu conheci muitos a trabalho e a Liga dos Campeões se repete, né? Sim. Então, a partir de um momento... Ah, tá. É. E outra coisa. Eu dei azar nas duas últimas temporadas. O pote 4 do grupo do Barça, que normalmente é exótico, caiu na última rodada e não valia nada. Então, ano passado, Vitória Pilsen eliminado. Esse ano... Quem é? Antuérpia. Mas você já conhece a Bélgica. É, mas não vale nada. Eu queria conhecer Antuérpia. Ah. Porque tem uma situação linda e tem uma red light imensa e tal. Eu não fui na red light. Mas dizem que é super legal. Então, eu queria conhecer essas coisas e tal. Mas quando chega na sexta rodada, tinha que ser a primeira. Ah. Porque aí você ainda pega finalzinho de verão nesses lugares, assim. E o último jogo do Barça tem que ser sempre em casa, porque... Pra quem não sabe, a gente não fará a cobertura, né? Essa rodada do Barcelona, porque é um jogo completamente desinteressante num dia que o grupo da morte tá pegando fogo. Então, todas as atenções voltadas pro grupo da morte. Mas, pô, fui em Hamburgo. Essa temporada com o Barcelona. O que foi muito diferente, porque jamais iria em Hamburgo, porque o Hamburgo tá na segunda divisão. Sim. Pelo menos a trabalho. Aí, no dia que eu ia... Olha como é que é um efeito cascata. Eu ia domingo. O jogo era terça-noite. Então, beleza. Eu ia domingo de tarde. E domingo de manhãzinha, onze da manhã, meio dia. Eu cheguei lá às duas e meia. Ia ter o domingo ainda, fim de tarde, pra passear. Início de noite. E em Hamburgo tem, acho que, um bairro meio cult, meio lado B, red light. E aí, eu ia lá de noite. Você tá só nas red light. Tudo quanto é lugar, você tá descobrindo um red light, Marcelo? Meus amigos aqui me contam. Então, a minha intenção era fazer isso no domingo à noite, passear. Na segunda-feira de manhã, ainda dava pra ir na outra parte de Hamburgo, que é legal e tal. Acho que a Filarmônica de Hamburgo é o lugar mais visitado da Alemanha. Uma coisa assim. Queria ir lá. Aí, cancelou o meu voo. Eu fui segunda de manhã, um voo cheio de escala. Cheguei lá, segunda às duas da tarde. Não vi nada, absolutamente nada de Hamburgo. Eu não consegui comer um hambúrguer em Hamburgo. Aí, realmente... Então, tem viagem que é muito ruim. Não tem nada e tal. Então, acho que eu fui em 29 países. Mas, pô, Hamburgo. Conhece Hamburgo? Não. Não conheço. Fui, mas não conheço. Aí, você tá contando cidade já, né? Porque a Alemanha conhece, em geral. Bom... Não, conheço bastante. É, exato. Bastante na Alemanha. É. Mas, assim, qual que foi... O meu é fácil. Mas qual que foi o lugar mais inusitado que você foi a trabalho? Então... É meio fácil, também. Que é Japão. Japão é muito inusitado. É inusitado porque somos jornalistas esportivos. Mas o Japão não é um país... Mas que agora o Japão tá na moda pra turismo, eu acho. Pelo menos, assim, eu vejo muita gente no agora no Japão. É isso, tem muita gente, sim. Japão é muito inusitado. Japão é um lugar mais diferente do mundo. Japão é... Japão é diferentão mesmo. Bom, sim, os japoneses vão falar que é o Brasil, né? Vão falar o contrário. Vão falar do Ocidente. Mas Japão é muito diferente. Japão e Catar, né? Porque no Catar também é muito diferente. Sim, é. Dentro da Europa, cobertura de Tiamis e tal, eu fui pra Estônia. Acho exótico. E... Eu fui em ex-Karkiv, né? Que acabou. É, Ucrânia. Ucrânia. Mas Karkiv é bem diferente de Kiev. Sim, não conheço Kiev. Pois é, você foi em Karkiv várias vezes. Três vezes. Eu fui pra Karkiv e Kiev no espaço de três meses. Então, assim... Pô, Mônaco é muito diferente. Mônaco é diferentão. É, mas eu acho que ninguém bate o meu diferentão. É, você foi em Borisov, né? Bielorrússia. Borisov. É. É, esse sim. Foi o destino mais exótico que eu já viajei. Eu jamais teria pisado... Mas Borisov... Igual, isso é trabalho. Você já foi a Borisov e a Tailândia, Vietnã. Já foi no Vietnã. Borisov é mais diferente? Não. É mais inusitado, porque é um lugar que você não vai, assim. É uma... É uma das últimas ditaduras europeias. É um país fechado. Mas é um país europeu. Assim, ele parece a Rússia, né? Na verdade, Bielorrússia... Bielo... Olha aí a curiosidade linguística. Bielo é branco em russo. Então, Bielorrússia é... Rússia é branca. Porque é um lugar que... Que hoje neve. Que neva muito. Em algum momento aí que separou, virou a Rússia branca. Então, é muito parecida com a Rússia. Então, aqueles... Hoje, né? Que a gente vê, assim, aqueles avenidões... A gente nem chama mais Bielorrússia. É Bielaruz, né? É a mesma coisa. É que a gente... Ah, tá em... Assim, o nome... É, sim. Então, ele parece muito a cidade... Assim, bom, eu fui em Minsk e... E... Pra um jogo do... É, porque... Eu fiquei hospedada em Minsk e Borisov fica, sei lá, meia hora de carro. Então, e o jogo... O que tá com o David, namorado de Efebio. Exatamente. Minsk existe. Fica aí essa informação também. É... Mas eu fiquei hospedada em Minsk, que é a capital, é, assim, a cidade maior. Mas o jogo foi do Bate-Borisov. Então, ficava meia hora, mais ou menos. Eu nem... A cidade de Borisov mesmo, eu nem vi que tem. Porque o estado de ficar no meio de uma floresta. Então, nem vi. E o curioso é que, no ano anterior que eu fui pra Minsk, de fato, eu... É... Numa dessas vezes que eu fui pra Ucrânia, pra Kharkiv, eu tive uma escala na Bielorrússia, que era uma escala em Minsk. E eu ficava... Gente, fiz a escala em Minsk, então, assim, ainda não está comprovado que Minsk existe. Porque pode ser apenas um... Não saí do aeroporto. Não saí do aeroporto. E aí, dessa segunda vez, eu, obviamente, saí porque fiz a cobertura. Mas foi a viagem... Foi a viagem mais inusitável. Assim, eu jamais teria ido. Na Bielorrússia, se não fosse pelo jogo. Foi Bate-Borisov e PSV, se não me engano. Mas de lugar mais diferente, que eu já fui, é o Camboja. Porque, assim, o Vietnã, ele tem... O Vietnã, você não escuta falar. É o quadra da guerra. Exato. Tem filmes. Você vê Rambo, você vê o Vietnã. Você tem referências do Vietnã. Então, por exemplo, por mais que seja absolutamente diferente pra gente, todo mundo já viu aquele chapéu que os vietnamitas usam. A gente tem algumas referências de que a gente vê, não sei, em foto, vídeo. Não, e como teve a guerra, tem muito audiovisual, tem muito documentário. Glória Maria entrando no buraquinho, do Globo Repórter, é muita coisa. Agora, Camboja... É. Então, e o Camboja tem... Plantação de arroz. Tem plantação de arroz, bastante. Mas o negócio é os templos, né? São, assim, os templos lá da... Budista? Não é budista, hein? Olha aí. Olha aí. O que que são? Vai no templo e não sabe? Imagina agora na Camboja eles fazendo um programa do Ocidente. Já fez isso que falava? Não, mas... Não, mas vamos fazer essa pesquisa. Não, mas é que não são templos budistas, são templos antigos. Antigos, assim, sei lá. Não dá num... Peraí, vamos ver. Camboja. Religião. Tem... Bom, pode ser também. Aqui, eu fui bem nesse aqui que apareceu aqui pra mim. É... Eu acho que mais é budista, sim. Tem uma história, inclusive, que Jesus Cristo... Também tem religião? Não, o budismo é a religião oficial. Jesus teria ido entre os seus 10 e os seus 30 anos, que tem uma... Entre os 12 e os 30, né? Tem um hiato aí grande na vida de Jesus. Ele teria ido pro Nepal e ele teria voltado com as influências do budismo pra depois começar a espalhar pra galera lá da Galileia. Tanto que tem muitas histórias dele que são contadas também no budismo, assim. Isso muda um pouco a referência, o ponto de vista e tal. Mas com as histórias e os valores sanguais. Então, o budismo já é bem velho mesmo. Então... É budismo, a religião. Mas eu achava que o templo... Ó, esse principal visitante... Bananana... Maior estrutura religiosa do mundo, inclusive. Porque é um templo hindu em homenagem a Vishnu. Tá vendo? Bom, tem o principal, que é Angkor Wat, que é um negócio, assim, absurdo. É um templo hindu. E foi, assim, essa viagem que eu fiz pra Ásia, que é uma viagem que eu quero muito fazer com você. Eu tenho vontade. Eu fiz Camboja, Indonésia e Vietnã. E no Camboja... Vocês não gostam de cacareco? Eu adoro trazer um cacareco. No Camboja tem uma história que uma das primeiras... É como se fosse... Bom, não era presidente, né? Mas as pessoas tomavam conta do país. Era uma mulher. E ela queria... Porque até então os templos eram muito difíceis. Por que que você fala... Nossa, mas Camboja tem tanto tempo que você visita. Porque se você for nos outros templos, até mais antigos, eles são sempre quase inalcançáveis, né? No topo da montanha. Você tem que passar, subir, escalar não sei quanto tempo. Neve, incrustado num negócio. Porque eles são templos onde... Pra você reverenciar os deuses e tal. Mas eles não eram acessíveis à população. Porque era considerado algo muito sagrado. Então não era pra população isso. E ela foi a mulher que colocou em prática que os templos fossem acessíveis à população. Então eles são feitos dentro da cidade. Então por isso que quando você vai no Camboja, assim, é templo pra todos... A viagem, na verdade, você vai em templo. Porque ela construiu o templo em todo... Será que no Camboja eles falam a mesma coisa do ocidente? Assembleia, cada esquina tem uma pra dizer que gostam. Pois é, pode ser. Mas foi ela... É só uma piada, pelo amor de Deus. Eu estou brincando. Então foi ela que popularizou os templos. Imagino que depois isso passou pra outros lugares também. Mas no Camboja em especial. E eu comprei... Sabe essas cabeças das deuses e tal? Não sei o que. Vende? Tipo aquelas dali que eu tenho da Sardenha. Sardenha não. Da Sicília. Comprei uma dela. Porque eu achei a história dela maravilhosa. E ela, de fato, popularizou a religião e os templos pra que fosse acessível a todo mundo. Agora, por falar em acessível. Como é que pra pessoa que está nos assistindo em casa, está pensando em viajar? Tá. Como que a pessoa se vira no Camboja? Porque, por exemplo, no Japão, eu fui duas vezes. 2015 e 2016. Mundial do Barcelona contra o River. E o Mundial do Real Madrid. Contra o Atlético Nacional da Colômbia. Que nem chegou. Perdeu na semifinal. Primeiro jogo do Vardou Profissional. Lá estava eu. Atlético Nacional e Kashimantle. O Kashima passou. No Japão, ninguém fala inglês. É muito difícil. Os japoneses não falam. Nem os jovens, nem os velhos. Eles falam nada. Ou não entendem. É muito ruim o inglês. Então, no primeiro ano, eu sofri. De um ano pro outro, a tecnologia já mudou tanto. Seu Google Maps já dava que o seu trem vai parar na plataforma 4, 11 e 55. E aí, em algum momento, ali aparecia em letras, alfabeto grego romano. Não sei como é que é o nosso alfabeto que chama. O nosso? É. Porque tem um cerílico. O nosso é o quê? Alfabeto romano? Acho que sim. Enfim, o nosso alfabeto. Então, em algum momento, aparecia ali um alfabeto ocidental, que era aquele trem. Então, no primeiro ano, eu ainda fiz as coisas de táxi e tal. Deu errado. Uma vez eu não falo inglês. Eles não entendem. E aí, no segundo, só transporte público. Só. Porque de um ano pro outro, evoluiu a conexão de internet e o Google Maps pra dar pra funcionar. Então, eu passei 12 dias no Japão sem dialogar com ninguém. Porque não dava pra conversar. Não, tá brincando. Tinha imprensa brasileira. Tinha uns caras ali do Globo.com e tal. Rodrigo Cerqueira. Mais um pessoal. Que dava pra conversar com eles. Mas, eu fiz tudo prático, sem diálogos. Só olhava e fazia e tal. Quando foi isso? 2016. É. É que tem... É. Quando eu fiz essa viagem, foi 2014, eu acho. 2014. É. No Vietnã, eles falam francês, né? Hum. Na Tailândia, eles falam inglês. Falam inglês ruim, mas... Falam inglês. Não é idioma, mas eu digo assim, dá pra você se virar no inglês. No Camboja, eu acho que era meio mímica, viu? Assim, mímica. Você dizia... No restaurante. Tá tudo em inglês? Tem, tem menu em inglês. Tem menu em inglês. Tem inglês. Porque assim, a gente também não foi nos lugares... Por exemplo, a gente contratou... No Rio de Camboja. Não. A gente contratou um... Os tuk-tuk, né? Pra passar o dia com a gente visitando os templos. A gente contratou no hotel. Então, o carinha que viajou com a gente, que passou o dia com a gente, ele quase não falava inglês. Mas ele sabia onde a gente queria ir. Então, ele foi no templo, a gente falava assim, mais cinco minutos, sei lá. Então, assim, ele dava, mas não era assim. Mas foi o lugar mais diferente, porque assim, as construções são diferentes. As pessoas são diferentes. São pequenininhos? Eles são pequenos. Eles são pequenos e magrins. E assim, a fisionomia é diferente, mas a forma deles falarem com você é diferente. Eles falam sempre assim, mas... Mas eles falam rápido e baixinho. Eles não são, sabe? Eles não chegam pra você. Você chega numa loja, por exemplo. Se você vai numa loja que a pessoa vai te atender, na nossa cultura, por exemplo, no Brasil. A vendedora vem te dar boa tarde, vem te oferecer não sei o que, tipo, pega pela mão e quer mostrar o que chegou de novo. Lá eles têm quase vergonha de, sabe, de ultrapassar o que seja o seu limite pessoal. Porque eles não sabem qual que é o seu limite pessoal. Seu limite pessoal é que eu chego muito perto, dou pra você o bom dia de longe. Então, assim, eles são muito cuidadosos. Entendi. Mas foi o lugar, assim, mais diferente que eu... Mas você foi também na época que ainda não tinha tanta internet, facilidade hoje. Talvez hoje já seja mais fácil se virar pelo Camboja por aí, né? É, não, mas dava. Dava pra se virar. Só que não tinha tanta... O online não era, assim, tão fácil. Porque, igual, a gente foi recente pra Tanzânia. Eles falam... Todo mundo falava inglês? Todo mundo falava inglês. Sim, nosso guia falava inglês, o hotel falava inglês. E tem muita gente que te aborda pra qualquer coisa, eles todos falavam inglês, né? Sim, eu falo inglês. Porque eu acho que também, assim, a gente ficou em bolhas na Tanzânia, né? Sim. A bolha do safari, a bolha do hotel depois. Eu acho que todo mundo ao redor da bolha está ali pela bolha. Sim. Então, todos ali falam inglês, mas acho que se a gente também quisesse se aventurar pela Tanzânia dentro... É. Não sei se falaram. Embora eles tenham sido colonizados, primeiro por Portugal e depois Inglaterra. Mas eu acho que na África ainda tem muito de falar as línguas nativas. As línguas nativas, sim. Não sei na Ásia, na Camboja, na Indonésia e tal. Mas na África tem muito. Na África do Sul falava muito africânia, né? Pra todo lado tinha africânia e inglês. Sim, é. Por mais que os ingleses estiveram lá até outro dia. Então, acho que na Tanzânia também era assim, mas a gente estava muito dentro da bolha. Sim. Né? Não, estava muito dentro da bolha ali. Quando a gente vê o nosso guia, no radinho só comunicando... Sim, em... Mauáli. 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 Mauáli, na língua deles. Sim. É, mas... Simba é leão em Mauáli. Sim, verdade. Aí é o mundo Disney te conectando. Não, mas é leão, é documentário. Mas é da Disney, é documentário da Disney. Esse documentário eu aceito. Não, não, não é que eu não aceito, mas eu não entendi a ver. É. Sim, não, é igual Deadpool. Deadpool é bom demais. Mas a gente vê a diferença. Eu aceito, eu assisto. Mas eu assisto Disney. Nunca assistiu comigo. E também assisto Warner Bros. Cover e Prodú. Muito, bastante. Não, mas, por exemplo, você assistiria... Vai sair Casa do Dragão a segunda temporada. Aí, tá vendo? Aí, eu vou assistir Deadpool 3 com você. Claro, porque é excelente. Porque as piadas são boas. Casa do Dragão é excelente também. Dragão não existe. Deadpool não existe. Podia existir. Podia existir dragão também. Existe... É mais fácil ter existido dragão na época de dinossauro. O que existia é o pterossauro, que é parecido com o dragão. Do que Deadpool. Que se arrebenta todo e volta vivo. Pois é. Vai salvar. Ou seja, a realidade é mais perto do dragão do que do Deadpool. Agora, o tipo de preconceito que existe em Deadpool, em cada piada proibida ali, isso você não vê num dragão. Você não acha esse tipo, essa sensibilidade deles pra te tocar, onde você não poderia rir. Só de eu lembrar já começa a piada do cara que dá um tiro no outro. Preconçou, filho. Ô, Marcelo Beckler, viagem. Você tá aí até agora? Quase 40 minutos de vídeo. Se você é completamente desnorteado da vida e não curtiu ainda esse vídeo, eu faço favor de curtir. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque o Date com o Beckler não tem hora, não tem data marcada, não tem periodicidade. Então, pra você não perder, se inscreva no canal. E sabe, sei lá, quando vai ser o próximo. O próximo a gente vai dar um jeito em janeiro e vai ser especial. Então, se inscreva aí. Em janeiro vai ser especial. Já pensei na minha cabeça, te conto depois, porque é surpresa pros inscritos. Naquele negocinho que tá rolando? Isso, exatamente. Farei rotatividade, entendeu? Date com... E aí vai... Meu Deus do céu, vocês estão programando conteúdo demais. Eu tô... Eu tô... Exatamente. Aí vai trocando, entendeu? Vai saindo, entendeu? Vai ser maravilhoso. Pra quem não entendeu nada, vai acontecer algo em janeiro. Que a gente tá tentando manter em segredo. E o problema é que o Quesada, na primeira oportunidade que ele tiver de falar... Ele vai falar. Não existem segredos com o Arthur Quesada. É, inclusive estarei no gelador com o Quesada essa semana. Sexta-feira. Então, fiquem ligados aí também nessa opção. Mas... Mas, enfim, é isso. Date com o Beckler vai acontecer agora em algum momento depois, em janeiro. Então, se inscreva pra não perder. Mas... Voltando. Duas perguntas. Primeiro. Quero um lugar que você ainda não conheceu. E que você quer conhecer. E próximos planos. Porque pode ser um lugar que você não conheceu. E que você quer conhecer. Mas que, assim... Não tá muito no plano. E um outro que esteja mais no caminho. Eu não faço planos. Você sabe que eu sou imprevisível. Deixa a vida me levar. Ou deixa você escolher. E eu vou. Eu acho que depois de um tempo... O legal é viajar pra coisa diferente. Porque, ah, vamos pra Viena. É igual várias outras cidades. Munique. Não tem graça nenhuma viajar pra Munique. O bom de ir pra Munique é o que é tomar uma cerveja. Então, tomar uma cerveja. Não tem nada pra ver Munique. Sim. Aquele castelo lá que os pirulizam. Que tá fora de Munique. É fora. Então, o legal é diferente. As melhores viagens. África do Sul e Tanzânia. De longe. Não é legal. E depois, tipo... Eu acho que eu queria um dia voltar no Japão. Sem o estresse do trabalho. As duas vezes foram muito estressantes. Por conta do fuso horário. Então, eu produzia tudo no horário do Japão. E entrava no ar no horário do Brasil. Eu não dormi. Então, eu queria, acho que voltar no Japão... Mas também tem que ver a época. Porque o verão de lá parece que é insuportável. Poto de gente suada. E acho que... Eu fui no inverno, era ok. Fazia frio. Fazia cinco, quatro e tal. Mas era ok. Não chovia. Mas esse sudeste asiático eu tenho vontade. Indonésia, Camboja, Vietnã, Tailândia. E eu acho que deve ter umas comidas deliciosas. Uns peixes com... Então, deve ser excelente. O melhor peixe eu comi na minha vida... Pedindo desculpa pra moqueca. Porque moqueca eu prefiro de camarão. Foi um queijo. Eu prefirei queijo com peixe. Um peixe na folha de bananeira. Que eu comi no Vietnã. Pois é. Então, eu tenho vontade de fazer essas coisas. Agora, no Brasil, eu conheço pouquíssimo. Não conheço nada do Brasil. Eu não conheço Curitiba. Eu não conheço Porto Alegre. Eu não conheço Natal. Eu não conheço Pernambuco. Eu não conheço Amazônia. Eu não conheço nada do Brasil. Eu não conheço mais do Brasil. Eu não conheço nada. E Lençóis Maranhenses. E Zinho Bonito. E Jalapão. Chapada Diamantina. Fernando de Noronha. Sim. Gramado não, né? Gramado, já que é do lado da Alemanha. Já fui também. Então, tem um tanto de coisa no Brasil. Tem um tanto de coisa fora também. Mas aqui, eu não sei se na Europa tem coisa... A não ser assim, pô. Vamos pra Roma? Amanhã. Sim. Amanhã. Aí eu vou no Coliseu outra vez. Ah. Porque o melhor lugar do mundo, pra mim, é o lugar que você mais gosta. Coliseu. Coliseu. Era um estádio de futebol que gerou a cultura de como as coisas acontecem dentro de arenas há dois mil anos. É absurdo. O tipo de torcida. As classes sociais divididas é igualzinho hoje. A estrutura, a visão. É tudo igual. Só mudou o esporte. Tudo igual. Então, eu não sou nada místico, mas quando eu toco nas paredes do Coliseu, eu sinto coisas. Eu estou... Eu não sei. Então... É um lugar diferente. Então, eu iria de novo pra Roma todos os dias. Iria pra Itália sempre, com a causa de comida. E aí, não sei. Igual a Lisboa. Ah, vamos. Posso. Seria legal. Mas Lisboa é igual o Brasil. Cheio de brasileiros. Igual o Brasil. É, não. É que, assim, as grandes cidades europeias, acho que a gente conhece praticamente todas. Eu não conheço as nórdicas. Eu não conheço... Ah, tá. Oslo, Copenhague. E Estocolmo. Estocolmo. Por aí... Bom, eu conheço exatamente essas três. Eu não iria de novo em Oslo, que eu achei... Em Oslo eu ia. É, sim. Eu fui fazer... Eu fui em Trondheim, que é 500 quilômetros acima de Oslo. Fazer uma Supercopa Atlética de Madrid. Aí, ó, inusitado. E aí, todos os espanhóis, que eram 15 mil, iam embora de manhã. Então, não tinha táxi. Aham. Aí, meu avô era, tipo, às sete. Sim. Eu acordei às cinco, pra pegar um táxi cinco e meia, pra estar no aeroporto cinco e quarenta e cinco, porque era quinze minutos de carro. Sim. E não consegui até seis e quinze um táxi. Meu avô era sete. Aí, eu cheguei no... Seis e trinta e cinco, perdi o voo. Tive que comprar outro. Aí, eu tinha uma escala de oito horas em Oslo. Ah... Que não virou... Que virou cinco. Dava, até. Mas, eu já tava puto. É. Sim. Aí, fica menos. Aí, eu fiquei... Mas, eu ia no Museu da Navegação, no Museu do Vicky. É, então, tem... É que em Oslo... Não, na verdade, tem um de Vicky em Oslo, mas tem... Oslo mesmo, acho que eu fiquei um dia. Mas, eu fui, não vou lembrar agora se era Norte ou Sul, o que era, mas uma outra cidade que eu... Bergen. Acho que é isso. Que é uma cidade de Porto, dos Binks, do que, que é maravilhosa. Aí, sim, eu achei bem legal. Mas, Estocolmo, vale a pena. Assim, eu amei Estocolmo e Copenhague também. É uma veste pra gente ir também. Copenhague é muito caro, né? Estocolmo... Ah, os três, né? Os três são caríssimos. Mas... Vamos lá, ganhando dinheiro. Mas, é bom... Mas, o negócio é que, assim, qualquer hotelzinho... Qualquer hotelzinho. Vai ser hotel... Não vai ser barato. Mas, qualquer um vai ser muito, muito bom. Não tem... Tipo, não tem coisa ruim. Não tem uma... Tipo, Roma, se você não ficar em hotel de cadeia, né? De rede. A chance de você ficar numa Espelunca é muito grande. Em Nápoles, nossa senhora, a chance de você ficar num antigo motel... Com uma banheira no meio do quarto. Com uma banheira e luzes no meio do quarto, como já aconteceu comigo, é bastante grande. Lá, não. Mas, aí, é bom porque a culinária favorece, né? É, ao menos. A culinária de motel é boa. Ajuda. Então, você vai num motel... Culinária de motel é boa, Marcelo? Claro, estrogonofe. Tá. Não, não, não. Não vamos centralizar esse assunto. Bife a molho madeira. Um hotel? Claro. Você nunca foi pra um motel sozinha pra comer um estrogonofe? Não. Prato executivo? Não. Isso é 100% uma piada do choque de cultura que eu estou roubando deles. Ah, tá, não sabia. A gente faz várias roubalheiras aqui no choque de cultura. Uma coisa é se inspirar, outra coisa é contar a piada deles. E eu já assisti tantas vezes, meus queridos, porque vocês são bons demais, que eu já sei as falas. Isso é verdade também. Mas o do que é... Ah, sim. Mas aí uma curiosidade aí pra você que vai pra países nórdicos. Vários hotéis. Só tem um detalhe nos hotéis que todo mundo está muito ligado e que tem que pesquisar bastante, que é o que eu fiz antes de ir nos hotéis. Todos os hotéis têm duas categorias de quarto. Quarto com janela ou quarto sem janela? É, eu não lembro mais, né, porque eu acho que eu pesquisei e tal, mas assim, é muito comum não ter janela nos quartos. Como não tem janela? Porque tem, sei lá, é tão escuro o tempo inteiro que o povo não faz tanta diferença a janela, entendeu? Mas pra gente, não tem nenhuma... Assim, é claustrofóbrico ficar num lugar sem uma janela. Tem muito apartamento em Barcelona no térreo. Sim. Não tem janela. Tem uma porta de entrada e você abrir e você tá na rua, né? Então, acontece muito. Sim, sim. Eu me sinto mal vendo as fotos no site de anúncios. Pois é, imagina ficando lá. Estando lá. Pois é, é estranho. Você lembra que agora a gente tava passando por Barceloneta? E tinha o povo... Tava passando várias portas abertas, porque dava tipo 16, 17 graus pra galera tendrá um ar na casa. Exato. Então você via a geladeira, a casa... Você via o povo sentado ali em casa, morando ali, normal. É. Mas... Mas acho que assim, dos lugares na Europa, pra gente ir, faltam uns lugarzinhos de praia. Tipo, a gente não foi ainda em Menorca e Mallorca. Mas das grandes capitais, assim, acho que as nórdicas é o que a gente iria. Porque assim, Inglaterra, a gente já foi nos principais. Ah, beleza. Por exemplo, eu fui em País de Gales, Cárdeo, e você já foi... É na Escócia? Já foi? Não. É... Escócia. Já foi... O jogo era em Glasgow. Isso. Mas eu fui em Edmurgo fazer uma matéria. Tá, pois é, então. Assim, eu tenho vontade. Diz que em Edmurgo é muito legal. Pois é, eu tenho vontade. Mas assim, tá na primeira prateleira? Não tá. Não tá. Espera ter um PSG, Rangers ou Celtic. Exato. Tá numa dessas possibilidades assim, sabe? Não é bom programar uma viagem para a Escócia. Não sai de casa pra isso. Pra Escócia, sabe? Não tá muito. Hum. Mas foi lá que eu aprendi a tomar uísque. É, não quero aprender a tomar uísque. Não gosto deste lado. Não bebo vodka desde 2009. Igual uma conquessada. Não, mas nem já... É, mas não gosto. Mas não é... Eu aprendi, foi legal. É. Mas é isso. Não vou programar uma viagem para a Escócia. Eu não conheço a Atenas. Ah, então. Eu conheço Grécia também. Dentro da Europa, acho que era o que eu queria. É, verdade. Então, me falta. Pronto. Então, falta na Europa. Eu conheço Grécia. Eu fui... Tessalônica, que é uma merda. Não, mas... Galera de Tessalônica que tá assistindo. Um abraço pra todo mundo. Fui muito bem. Você viu o meu celular. Uma merda de lugar. É, Tessalônica, aí eu vou ficar devendo. Vai fazer um paó que benfica. Sabe-se lá por quê. É. Pensada de viajar de férias. Ou foi fazer outro, não sei. Não sei. É, não sei. Foi fazer isso aí. Era uma pré-champions. Não tinha nenhum sentido. Nenhum sentido. E eu e MC Kevin... E fizemos lá o jogo do Paó, aquele engraçado estádio, numa bancada de cimento, fazia barulho. Então, foi legal isso. Mais um momento. Agora, Atenas é legal. Tem a Crópolis. Sim, não. Atenas é maravilhoso. Atenas tem que ir. As casas do Zodíaco. É. Ó, saímos daqui desse date na Europa com três lugares. As praias, Menorca e Maiorca. Escandinávia. E aí, enfim, pode ser... Só como em Copenhague, enfim, o que for. E Grécia. É. A gente tinha que aproveitar as datas da FIFA. É, mas então, é que nesse... Esse ano a gente foi... Borgonha. A gente foi pra Borgonha e antes a gente tinha ido pra Costa Brava. Sim, foi. É, mas... Faltava fazer no verão, que é bonita. É. Que é aí todo ano. Foi. E aí, a última vez a gente ficou em Barcelona. Foi. Mas é porque esse ano a gente fez... A gente teve um gasto muito grande no meio do ano de casamento e lua de mel. E Tanzânia. Normalmente a gente tem um gasto grande por ano de viagem. Porque assim, a primeira viagem... E eu em março ainda fui no Brasil. Pois é. A gente fez... A nossa primeira viagem grande foi a África do Sul. Aí a gente fez África do Sul. O que mais a gente fez? De grande? É. Não, a Sardenha era perto de onde. Ficou um tempo bom. Não, mas de meio do ano assim, grande. Só a Ficada do Sul que a gente fez? Ah, 2019 é a África do Sul. 2020, Sardenha, no meio da pandemia. Hã? 2021 a gente foi pro Brasil. A Ficada do Messi de Barcelona. Ficou pra lá em casa. Foi. É, e a gente depois... A gente quando veio pra cá, a gente foi pra Londres. Porque a gente fez Eurocopa Feminina. Não, é porque a 2022 a gente voltou pro Brasil. A gente foi pro Brasil 2021 e 2022. Sim. É, isso mesmo. É porque no meio do ano normalmente a gente vai pro Brasil. É, verdade. Agora, tipo, a gente tá indo no Natal agora, então não sei se a gente vai no meio do ano ou não. E talvez aí no meio do ano dê pra fazer mais coisas aqui. Mas a gente só fez duas viagens grandes. É, África do Sul e... Então, tem mais uma aí pra colocar Egito. Egito. É, Egito. Eu quero muito no Egito. Mas Egito tem que ser com um guia? Sim, não. Tem que ser tudo... É. Não, sem dúvida. Um guia histórico. Não só um guia. Não, não. Um guia. Mas todas as... Egito já tem pronta a viagem. Eu vi que tá em Náfrica com guia e falava português. Isso. Eu tenho agência já. Eu sei qual que é. Já tem. Acho que não tem. Tenho. Porque não vale a pena ir pro lugar tão bom. Não. Sem entender o que tá acontecendo ali. Exato. Não, não, não. Tem que ser. Tem que ser. E aí, além disso, tem Ásia. Eu preciso ir na Nova Zelândia em algum momento. Fica à vontade. Não. Fica à vontade, não. Tu vai comigo. Na boa. Ah, sim. Já viu o tamanho das aranhas que tem lá? Eu tô com esse probleminha. Jacaré? Não. Sabe o problema da Austrália e da Nova Zelândia? Sai cobra do vaso. Exato. E eles têm muito problema com inseto, besouro. Eu tenho um pouquinho de fobia de besouro. Vai ser um pouquinho problemático. Eu tive em Melbourne, na Austrália. Não tinha inseto, não. Mas, em geral, eles têm muito problema com insetos, aracnídeos e etc. Bom, tem muito problema. Mas é, faz parte da... É porque eu fiquei centrão, assim, de Melbourne. Era uma cidade normal. Era Edimburgo. Era uma cidade... É uma Nova Zelândia. A gente vai nas cachoeiras. A gente vai nas casas de roda. É, vai ter aranha. Vai ter. Eu vou com uma bota especial. E você vai ouvir alguns pequenos gritos. Toda vez que eu vou. Então, eu vou. Porque você quer muito ir. Mas eu não tenho tanta vontade. Não, mas você vai gostar. Pra mim, estaria em sétimo na lista. De tudo que a gente colocou agora, seria o meu último. É, não. Talvez... É. Se eu fosse botar só na minha lista, subiria porque eu já conheço Escandinávia. Eu já conheço Grécia. Mas, considerando o casal... Mas de viagem grande. Egito antes. Egito antes. Egito antes. A Ásia antes. Então, é que eu já... Eu vou na Ásia. Eu volto feliz da vida. Mas eu já fui. Se fosse uma lista só minha, eu subiria a Nova Zelândia. Porque eu já conheço. Mas se eu não conhecesse, a Ásia estaria na frente. Então você foi. Exato. Pois é. Agora, por exemplo, você tem vontade no Marrocos. É. Eu não. Então, no Marrocos eu vou catar... Eu já tenho amiga pra ir. Eu só preciso... O problema é que a gente, querendo ou não, como a gente tem uma situação em que vivemos em países diferentes, quando a gente tem tempo livre, é difícil eu querer fazer uma viagem de oito ou dez dias que não seja com você. Dez dias no Marrocos? Não. Vai ser a rainha do Marrocos. Não, a gente vai de Marrocos é três dias. Egito que é isso aí, dez dias. Dez dias no Egito? Não, não sei se dez, mas oito... Uma semana, né? Não sei. Uma semaninha, sim. Uma semaninha. Além das pirâmicas, o que mais é? Ué, e o Nilo? Tá do lado? Sim, mas tem que fazer um... Tem um diazinho de passeio no Nilo, tem o Mar Morto se quiser ir. São duas cidades. É, é isso mesmo. Já olhou, né? Já olhei. Já. São uns sete dias, são uns sete dias. É, mas é isso. Sem breguice na frente das pirâmides, né? O quê? Você vai colocar dedinho... Não, claro que não, eu nunca fiz isso. Da Sarah O'Chun. Eu nunca... Não, não, você. Ah, tá. Tô falando de um modo geral, gente. Vamos parar. Não, eles vão continuar fazendo. É. O povo segura a torre de pizza. Então, só vai continuar. Quando eu fui com a minha família, eu fiz a minha irmã colocar uma casquinha do sorvete embaixo da torre de pizza e lamber. Aí, tá vendo? Aí, você vai... Em 2012, a gente tava inovando ainda, porque agora já passou o tempo. Acho que antes de 2012 já fazia isso aí. Hoje eu não iria em Pisa de jeito nenhum. Foi pra não ver essas coisas. Eu fui em Pisa na minha primeira viagem, que a minha primeira viajava pra Europa foi quando eu vim fazer faculdade. Então, a minha primeira viagem, já morando na Europa, sem ser a cidade em que eu morava, que era Santiago de Compostela, foi Itália. E foi isso aí. Itália? É. Pra você, Gustavo, é a melhor viagem. É a melhor viagem. Sim, é a primeira vez que vem, só vou em um lugar, Itália. Porque tem muito lugar que você escuta falar. Coliseu, Milão, Caperal de Milão, tal. E você vai comer bem pra caramba. E não é caro. É, não é... Tem lugares que vai ser um pouco mais caro e tal, mas não é o lugar mais caro. Não, você vai comer pizza de 8 euros. Ah, sim, é. Sim, você consegue... Em Paris, 10 euros é pra tomar um tapa na cara. A partir daí você começa a pedir. Exato. Então, o lugar mais barato, não sei o que, é um start pack. É. É Itália. Sim, também acho, sem nenhuma dúvida. Roma é o primeiro lugar, São Paulo. Aí depois eu acho que Espanha, porque facilidade de idioma, Barcelona, Madrid, são muito conhecidas. Você quer dar uma... Valência, Sevilha, ainda tá ali. Portugal. É Brasil? É, eu acho que tem uma... Não tá... Porto é diferente. Porto eu gosto mais. É, Porto eu também gosto. Lisboa é igualzinho o Brasil. É muito parecido com o Salvador. O chão é igual a arquitetura. Isso. O solo. É muito parecido com o Salvador. É igual aquelas pedrinhas, que a gente chama de pedrinhas portuguesas, a gente chama só de pedrinhas. Que fez aquele mosaico de Copacabana e tal. Aquilo ali em Lisboa inteiro. Porto é diferente. Porto tem mais uma arquitetura diferente. Tá mais legalzinho. E às vezes as pessoas chegam pro Portugal, porque chegam pela TAP. Então beleza, faz ali três dias pro Portugal, tem stopover, você nem paga o resto da passagem, fica ali três dias, vale. Mas acho que a Itália, depois Espanha, Portugal por conta disso. E depois um terceiro. Sem ser o meu preferido, mas as pessoas têm tanto vacino pela Torre Eiffel. É isso que eu ia falar. Essas três cidades, pra mim, é Roma, Barcelona e Paris. Foi inclusive a primeira viagem que eu, por exemplo, que eu fiz com os meus pais. A primeira vez que meus pais vieram pra Europa, que eu vim com eles, foi depois dessa de eu morar. A gente fez Santiago de Compostela, porque eu morei lá. Então era especificamente por isso. E aí a gente fez Roma, Barcelona e Paris. A primeira vez que eu vim na Europa eu fiz Barcelona, Madrid e Paris. Ah, tá vendo? Pois é. Mas é porque eu já queria Barcelona pela identidade com o clube. Agora Paris é porque tem as que todo mundo conhece, então você quer meio que dar check nas coisas. Mas Londres é bem mais legal. Bem mais legal que Paris. Eu acho mais bonita. Tem mais coisa pra ver, eu acho. Nós dois, você tá aqui em Paris desde fevereiro. Teve um dia que a gente falou, vamos, meu benzinho, passear na Torre Eiffel, que romântico. Não, na Torre Eiffel não, mas assim... Não, mas assim, o básico do clichê de um casal na Torre Eiffel e tal. É, não, isso não. Tanto que a única vez que nós estivemos juntos na Torre Eiffel... Foi pra fazer uma live do André Eiffel. Isso. Nós dois não temos uma foto na Torre Eiffel juntos. Não temos. Graças a Deus. Não temos, é verdade. É, não temos. Eu acho feio. E a noite eu acho brega. Ou você piscar 180 metros por aí. 180 metros de dourado e diamante é muito brega. É, mas eu entendo. Não é a minha também, mas eu entendo. Eu entendo. É que eu acho Paris muito bonita. Mas a Torre, pra mim, é símbolo, eu entendo. Mas pra mim não é a parte bonita de Paris. A parte bonita, pra mim, é a beira do Sena. Que a Torre está na beira do Sena, mas assim, ela já tá... Tipo, ela pra mim tá fora do que seria... Marré, Saint-Germain... Não, a Notre-Dame, com aquela vista da... A ilhazinha, né, que tem onde fica Notre-Dame, com a prefeitura. É, a prefeitura e tem também aquele outro que é um... Não sei se é parlamento, enfim, alguma outra coisa que é... Porque parece um castelinho na beira do rio, que é lindo. Aí eu acho bonito. Não, é, tipo, inválido. É. Grampalá, apetito palá. Tem vários edifícios bonitos, tal. Rua Zan... Sim. Panada Zan... É legal. A Torre é o piótico. É feio, é brega. As pessoas estão fazendo breguices lá. É. Não, não, também não é... Tá longe... Aliás, é o meu lugar menos preferido, digamos assim, dos lugares em Paris. Eu já fiz acho que duas ou três vezes aqui da sua casa, e correndo até a torre. E só pra ter uma meta... Sim. De chegar ali, e vai ficar uma hora, então você vai ver. Ah, não, fala a torre. É. Não, eu faço ao vivo as coisas de lá, eu faço de lá porque é o símbolo da cidade. Mas falar também que é, nossa... É, não é tanto que é isso, a gente não tem uma... Mas é a primeira vez que você vê, é muito legal. Sim. Porque é impactante, porque você vê aquela sua vida inteira. Exato. Em filme, em foto, em vídeo, e não sei o que, então é a primeira vez que você vê, é muito impactante. Sim, isso sim. É. É. Marcelinho, uma hora de date com beca, você tem mais alguma observação sobre viagens? Agências de viagens, companhias aéreas, vocês que estão nos assistindo, querem aparecer aqui nesse canal e nos comprar, estamos à venda. Mais ou menos. Eu estou 100% à venda, eu tenho o meu valor, vamos só fazer uma proposta. Por mais que você seja um lugar que as pessoas tenham alguma resistência, se você é de Macaé, prefeitura de Macaé, quer chamar? Vamos aí. É que eu tive uma proposta essa semana que eu... Eu teria aceitado. É. Por seis dígitos eu teria aceitado. É, eu não tive coragem de mandar a proposta. É para um local que é um local com ditadura, que não aceita outras religiões, não aceita todas as formas de amar. E eu não vou ter coragem. Não vou ter coragem. Mas eles são temas para o próximo vídeo. Exato. O Date com Beckler acaba por aqui, nós seguimos para o nosso jantar. Eu agradeço você que saí até agora e lembro mais uma vez, se você se inscrever no canal, curtir o vídeo, para não perder também as próximas aventuras aqui. Com... Aventura? A gente vai fazer surf. Não, é que eu já tinha falado próximas. Em vez de próximos. Aí eu precisei de um adjetivo no feminino. Atrações. As próximas atrações... Mas é mais atração do que aventura, né? É tanto a atração aqui, quanto a atração para as pessoas. Então, a cara dele. Então, fica aí esse convite. Beijo, gente. Até o próximo Date com Beckler e até o próximo vídeo.